Então, nós estamos aqui aproveitando a madeira que existe de alguma cerca velha que não tinha mais utilidade, certo? Não tinha mais utilidade. As cercas, então, não estamos desmanchando cercas, estamos aproveitando a madeira da cerca caída que não tinha mais utilidade e estamos trazendo para cá para recuperar essa cerquinha aqui. E sempre é lembrando, companheiros, que nós estamos fazendo isso sempre de comum acordo com todos. Combinamos com as pessoas que estão aqui, os familiares que estão aqui. Combinamos, vamos tirar a madeira, então, dali daquela cerca velha que não tem mais utilidade, que não tem mais nada a ver. Cercas que nem o seu Mário usava mais. Ele substituiu essa cerca por uma mais na frente, certo? Foi substituída e essa cerca ficou lá. Então, essa madeira, ela ainda tinha utilidade, ainda é uma madeira que está boa. Então, nós estamos reaproveitando aqui. Estamos, como manda a lei, no sustentável. É isso aí, viu? E estamos pegados aqui na obra. Nós já temos aqui dois dias o pessoal trabalhando e estamos vendo aí que está muito difícil arrumar a mão de obra. A nossa luta maior aqui é arrumar a mão de obra. Não tem mão de obra disponível. Se arrumar um trabalhador hoje em dia é bastante complicado. É bastante difícil. Mas nós estamos na luta aí. Com fé em Deus, nós vamos conseguir. Estamos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.